Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, estamos ao vivo aqui pela Band Amazonas com mais um programa Cidade Urgente, agora neste novo horário em razão da Copa do Mundo, em razão das transmissões dos jogos que a Band tem feito aqui na Copa do Mundo e eu espero que você permaneça conosco, hoje o programa também um pouco menor em decorrência disso e durante o mês de julho, até a primeira metade do mês de julho, nós continuaremos com esse programa. Já esperando a sua participação pelos nossos telefones, esperando a sua mensagem de texto, esperando a sua participação pelas redes sociais para nos ajudar a fazer mais uma edição do programa Cidade Urgente. Hoje tem jogo do Brasil, hoje tem Brasil e Camarões, muita gente colocando aí um placar, tem gente falando até em 6 a 0, em 7 a 0, eu prefiro ficar um pouco mais tranquilo. A gente está vendo agora que as seleções não estão para brincadeira, não existe mais aquele distanciamento muito grande entre as seleções, é muito profissionalismo. Eu prefiro colocar um placar não muito elástico, prefiro colocar um placar de 1 a 0, ser mais comedido nesse placar. Alessandro acha quanto, Alessandro? 2 a 1? 2 a 1, né? É mesmo? Com o Marcelo? Gol do Marcelo? Brincadeira. Olha, o Patrick está dizendo que é 3 a 0, nosso diretor, o nosso câmera aqui diz quanto? 3 a 0? 3 a 0? Sidney, quanto? 2 a 0? 2 a 0? Tão bacana. O importante é a gente ganhar e passar para as oitavas de final. Olha, a primeira matéria do programa nós vamos mostrar, agora falando em futebol, nós vamos mostrar um projeto social, projeto social Adoradores de Jesus, que está garimpando talentos para o futebol amazonense. Um projeto muito bonito e eu sempre falo, projetos sociais dessa envergadura merecem ser divulgados e apoiados. Os detalhes a gente confere aqui na tela do Cidade Urgente. O Amazonas não tem uma estrela como o Neymar em seus times e nenhum deles está na primeira divisão do campeonato brasileiro. Mas o estado conta com campeonatos de futebol que movimentam todos os meses, bairros da capital e do interior do estado. Competições que mais colaboram para o crescimento e difusão do futebol, além de proporcionar a formação de novos atletas. Exemplo disso já acontece no bairro Monte das Oliveiras, em Manaus. Com o projeto Adoradores do Rei Jesus. O projeto já atende a 1.500 crianças e jovens em diversos bairros da periferia de Manaus e da região metropolitana, que durante todo o ano dedicam seu tempo à prática esportiva, e sempre com o auxílio de professores de educação física e voluntários. Luizinho Alvorada, coordenador do projeto Adoradores do Rei Jesus, revela que vários atletas já foram revelados pelo projeto, e que além do futebol, outros trabalhos sociais são realizados durante todo o ano, e sempre com apoio da comunidade e de parceiros que acreditam no projeto. A gente via uma necessidade do trabalho, de fazer um trabalho semiprofissional. E de uma escolinha, hoje nós temos 10 escolinhas de futebol que são os Adoradores do Rei. Hoje nós estamos no Cacau Pereira, no Iranduba, no Parque São Pedro, Monte das Oliveiras, Vale de Sinai, Manor. Então aumentou muito, graças a Deus. E se mostrou que onde nós implantamos esse trabalho dos Adoradores do Rei Jesus, hoje, nesses lugares o número de criminalidade diminuiu. Que não só o futebol, mas nós colocamos o futebol e ao mesmo tempo a disciplina espiritual, para que esse jovem venha a entender o que é ruim e o que é bom. Carlos Pinto é morador do bairro Monte das Oliveiras e voluntário do projeto. Ele acredita que através do projeto Adoradores do Rei Jesus, muitas crianças e jovens terão a oportunidade de mostrar o talento do futebol amazonense para o mundo e assim se destacar na sociedade. Aqui não tem exceção, nós fazemos todas as categorias, tanto o principal como o feminino, o veterano, o principal. Acho que esse trabalho tem que ter muita força de vontade. Acima de tudo, que a gente não tem o apoio de ninguém, apenas da comunidade. Luizinho Alvorada já estuda a possibilidade de transformar o projeto Adoradores do Rei Jesus no maior campeonato evangélico de futebol do mundo. Eu fui no Rio de Janeiro e nós estamos trazendo o maior campeonato evangélico do mundo, que será possivelmente realizado no mês de setembro. Esse campeonato irá mexer e contagiar toda essa nação evangélica, que hoje já clamava muito para que acontecesse um campeonato desse nível. Esses projetos, como eu sempre falo, eles merecem destaque, merecem divulgação e merecem, acima de tudo, apoio. Por quê? Porque um projeto desse, as crianças, os jovens, eles não estão envolvidos somente com o esporte em si, somente com a diversão, somente com o futebol. Há todo um aparato por trás que dá a essas crianças uma formação espiritual, uma formação social, vai trabalhar muito a disciplina, vai trabalhar muito o caráter dessas crianças e desses jovens. Então, esse projeto é um projeto que tem que ser olhado, em especial pelo prefeito da cidade, pelo governador do Estado, pelos futuros gestores da capital e também do Estado, com olhos diferentes, com um olhar diferente. Porque esse tipo de iniciativa é um tipo de iniciativa que acaba trazendo reflexo em outras áreas. Por exemplo, segurança. Daí você deve me perguntar o que tem a ver a segurança com o futebol, a segurança com jovens que praticam esportes. Tem tudo a ver. Porque esses jovens que têm oportunidade de treinar, esses jovens que têm oportunidade de ter um local para se divertir e para receber essa formação, eles não vão estar na rua, eles não vão estar sujeitos ao consumo de drogas, eles não vão estar sujeitos a convites à prática do crime, eles não vão estar aprendendo o que não presta. Então, esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa, ele tem que ser olhado com outros olhos e tem que receber o apoio das entidades governamentais, de empresários, atenção ao distrito industrial, o distrito que tem empresas fortíssimas nesse polo, que poderia apoiar, poderia adotar um projeto desse, que certamente trará muitos benefícios à cidade de Manaus. Vamos agora mostrar uma matéria que é mais do que uma divulgação, é uma prestação de serviço também. Porque a gente sabe que saúde é o bem maior que se pode ter, principalmente quando diz respeito à saúde de um filho, à saúde de uma criança. E o Hospital Francisca Mendes está ampliando agora os procedimentos de cateterismo em crianças. Olha que coisa interessante. E a gente vai conferir os detalhes dessa matéria aqui no Cidade Urgente. A nova estrutura do Hospital Francisca Mendes do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, com laboratórios modernos e hemodinâmica, já reflete na ampliação do tratamento de doenças cardíacas. A partir desta semana, o hospital estabeleceu uma agenda semanal de cirurgias pediátricas, utilizando a técnica de cateterismo para combater doenças congênitas no público infantil. Nós pretendemos implantar definitivamente uma agenda semanal. Mas eu acho que o importante é citar que este serviço, a infraestrutura como toda, que foi inaugurada há mais ou menos dois meses pelo governo do estado, é que vai permitir que a gente possa avançar no tratamento dessas cardiopatias congênitas. A ideia é, a médio prazo, que esses procedimentos sejam mais frequentes que nós temos hoje em situações que podem ser resolvidas por esse procedimento que vocês estão vendo aqui. O procedimento é pouco invasivo e representa menos riscos que uma cirurgia convencional. De acordo com o diretor-geral do hospital, Pedro Elias, pelo menos 1% da população nasce com algum problema cardíaco e que doenças relacionadas ao coração são as principais causas de morte no mundo. O diferencial do procedimento no Hospital Francisca Mendes está no novo laboratório de hemodinâmica, o mais equipado do norte do país. Para o cardiologista intervencionista Ronaldo Camargo, além de tornar o procedimento mais rápido, a tecnologia permite que mais doenças sejam tratadas desta maneira. Esse equipamento é um equipamento que consegue dar para a gente uma visão muito melhor em relação aos defeitos, você consegue detectar melhor eles e com isso você consegue avançar. O que se fazia antes era uma coisa um pouco mais simples, então a gente cada vez mais vai avançando e tratando mais defeitos, cada vez mais complexos. Com a nova estrutura do hospital, os procedimentos sobem de 45 para 100 atendimentos por mês. A estudante universitária Cassiane Holanda descobriu que o filho de 2 anos e 11 meses foi diagnosticado com comunicação intervetricular, popularmente chamado de sopro no coração. Depois de 3 horas na sala de cirurgia, o problema do filho foi resolvido. Foi um procedimento... foi bem rápido, né? Depois que foi descoberto, tive acompanhamento de todos os médicos. do momento que foi descoberto até a cirurgia foi um processo bem rápido, já para casa, né? Para a recuperação dele e já preparar ele para a Copa já, na frutas-feiras. Que maravilha! Que maravilha você ver no rosto de uma mãe a alegria, a felicidade de poder saber que a saúde do seu filho está restabelecida. É o maior bem, é o maior tesouro que nós temos, é a saúde, ainda mais de um filho, ainda mais de uma criança, né? Há muito tempo que o Hospital Francisca Mendes continua sendo referência nessa questão de cirurgias cardíacas. E ele se consolida agora, quando ele oferece cirurgias, esse procedimento de cateterismo em crianças. Bom saber que o Amazonas avança nessa área aí e que pais e mães agora vão ficar mais tranquilos quando se depararem ou se estão deparando com uma situação dessa. Bem, os moradores da Rua Amazonas do Grande Vitória procuraram a produção do nosso programa para falar a respeito de um buraco que está aberto lá na rua. A concessionária Águas do Amazonas foi até o local, realizou uma obra e o buraco continua aberto, trazendo uma série de transtornos. Mais uma reportagem aqui na tela do Cidade Urgente. O rompimento da tubulação de água foi o suficiente para causar tamanho estrago e a abertura de uma cratera na Rua Amazonas do bairro Grande Vitória, na zona leste da capital. No lugar de novos tubos e do asfalto, obras que deveriam ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da empresa Manaus Ambiental, a solução foi colocar carradas de barro e com um detalhe, o trabalho foi feito pelos próprios moradores. A Rua Amazonas serve de acesso para veículos de passeio e o transporte coletivo trafegar pelo bairro. Com a interdição da rua, tudo mudou. Esse buraco estava enorme. Isso aí nós botemos para lá de quase umas três carratas de bucaçamba de barro aí para poder fazer o que vocês estão vendo agora aí. Inclusive, fizemos a noite aí, que o ônibus que faz esse transtorno aqui, né? E não passava mais o ônibus. Aí nós tivemos que fazer reunir o pessoal aqui para fechar, pegar aquele barranco lá de barro, cavar e fechar aí. Mas isso aí, daqui a uns dois meses, assim que chover, volta todo normal. O local ficou interditado por quatro meses, dificultando a passagem de veículos e pedestres. A preocupação, segundo este morador, são com as chuvas, que podem prejudicar ainda mais o problema. A manose ambiental vem, cava, estoura os canos e passa três, quatro meses, seis meses sem fazer a manutenção. A manutenção da Semif é três, quatro funcionários trabalhando nas vias para fazer a manutenção e não dá conta, porque a manose ambiental vem, cava, destrói e a Semif vem refazendo lentamente até o período em que não sei quando vai terminar essas obras. A sacotinha, o morador cavou a frente da sua casa para fazer uma obra e nós, demais moradores, fizemos a cotinha para tapar o buraco, para poder passar os veículos, para atender a comunidade. E caso isso não acontecesse? Ficava todo mundo sem passar os veículos. Tem o nosso programa que tem sido um grande defensor das comunidades. O Cidade Urgente que tem mostrado a realidade dos bairros e que tem pedido providências, continua assumindo esse compromisso a todos os bairros que procuram a produção do nosso programa. Está aí a situação da Rua Amazonas no Grande Vitória, Manaus Ambiental, falei ainda agora, Águas do Amazonas. Muda tanto de nome que a gente não sabe nem a que nome a gente chama. Mas a Manaus Ambiental esteve no local com a sua equipe, resolveu o problema, mas criou outro. É isso que não dá para a gente conseguir entender. Você resolve um problema e cria outro. Aí a população não sabe se será melhor do jeito que estava ou se está pior do jeito que está agora. Então tem que haver um cronograma sincronizado entre Manaus Ambiental e Secretaria Municipal de Infraestrutura para que não acabe acontecendo isso que está acontecendo aí com os moradores do Grande Vitória. Eu faço aqui um apelo à Secretaria Municipal de Infraestrutura que, embora nós saibamos que já tem um cronograma preparado por causa dessa ação conjunta entre governo e prefeitura, está entrando com muita força na zona leste, na zona norte da nossa cidade, mas há situações, como eu falo, que devem fugir um pouco desse cronograma porque são prioridades. Essa situação aí é uma prioridade clara e que precisa de uma intervenção imediata. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você mais uma vez pela audiência, pela confiança que você deposita no nosso trabalho e dizer a você que amanhã, terça-feira, nós não teremos o programa Cidade Urgente, mas na quarta-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Muito obrigado por tudo e até quarta-feira, se Deus quiser. E aí